Sua safra não pode correr riscos. Nessa hora, você não pode ficar na mão. Em Tringer, conheça os melhores equipamentos para armazenagem de grãos. Uma solução completa para que você tenha grandes resultados. Alta tecnologia para garantir maior segurança para a sua safra. A decisão está em suas mãos. Em Tringer, armazenando resultados para você.